Olá soldados, Cadô aqui começando mais um Chora Padaice. Pra quem não conhece Chora Padaice, basicamente eu entro no servidor jogando com uma doze. E esse vídeo é especial, por isso que ele tá vindo aqui no canal principal. Porque caso você não saiba, o canal de gameplays ele tá aí na descrição. Então clica aí e se inscreve lá no canal de gameplays, tá quase batendo 7 mil inscritos. E por que esse vídeo aqui, guys, é especial? Porque eu estou gravando ele, tá vendo a FPS aqui em cima? Estou gravando ele na Gigabyte GTX 1660 Super, velho. Que inclusive também tá na... Aliás, eu vou colocar no primeiro comentário fixado o unboxing dessa placa, velho. E eu quero que vocês reparem nessa gameplay, depois de você se inscrever no canal de gameplay, é claro. A quantidade de FPS, velho. É muito FPS. Essa placa ela é violenta, velho. Então, vamos lá, guys. Chapa Dice, UTS 15, e olha os FPS, velho. Olha lá, velho. 180, 200 FPS. O que é isso, velho? Essa placa aqui, ela é violentíssima. Então, bom, flood zone dá pra jogar de... Estou vendo o helicóptero inimigo. Flood zone dá pra jogar de doze, né, velho. Saudade que eu tava de gravar uma gameplay. Será que eu sei gravar ainda a gameplay? Por que eu sei gravar ainda? Me fudiu. Talvez não. Talvez não. Boa taço, né, mano? Boa taço. Boa taço. Boa taço. Boa, belaity. 올�ilhas! Errei tudo, velho. Errei tudo, velho. Errei tudo, velho. Errei tudo, verrei tudo, errei tudo. Devia ter aquecido, hahaha. Devia ter aquecido assim na partida, velho. Eu vou só dar um tiro. É o consumo da sua posição. Vai daqui. Relaxa. Só me dá um tempinho que eu já dou uma aquecidinha. Ainda fica mais fácil. Tá ligado? Ainda fica mais fácil. Merda. Fiz merda, fiquei espontado. Fiz merda, fiquei espontado. Galera, cara. Vira. Vou subir aqui e pegar os caras aqui. O cara para dar? Está ativado o chat? Vamos deixar ativado o chat. O legal do Chorapadice, mano, é você dar os hit e kill, tá ligado? E os caras ficam bravos. Isso que é o legal do Chorapadice. O Chorapadice é mais da hora de você jogar até em servidor gringo, velho. Tá ligado? Você joga em servidor gringo e os caras vai à loucura, velho. Fica pistola, mano, com você. Isso que é legal. E o Fludizone, o Fludizone, eu já estava pensando, Não sei o que o Fludizone vira. Vira, Fludizone vira. O Fludizone está fazendo as kills legal. Vamos arrebentar ali, ó. Para a gente enxergar o que é que está rolando. Vou cair, já estou de RPG. Vamos jogar de esmal, mas nas lives, né, guys? Você está me seguindo no canal de lives, guys? Aumenta aí na descrição. Tô botasso, tô botasso, guys. Deus me ajude, que é só ele na causa. Só ele na causa mesmo. Errei, velho. Podia ter errado esse tiro, hein? Podia ter errado esse tiro, não, hein? Estão virando a varjeira, viraram a varjeira, velho. Não tem mais casa no bagulho. Não tem mais casa no bagulho. Estou enxergando. Eu não estou enxergando. Oi, sniper, ó. O sniper do meu lado, velho. Está tranquilo, calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Que isso? Olha lá, olha lá. Essa é de longe, ó. Foi. O bom da UTS é que ela tem muita bala, velho. É. Só encostar na parede ali, velho. Ai, ai. Podia ter acertado o cara ali, mano. Vai, vambora, vambora, vambora. Consegui pegar na última bala, velho. Na última bala antes de eu me jogar. Sai daí, sai daí. Sai daí, meu irmão. Sai daí. Tô lascado, hein, cara. Tô zoio de vidro. Vai dar uma volta aqui, ó. Tem um Malakoi aqui em cima. Aqui em cima. Tô carregando. Acordeu. Acordeu também. Pegaram todas as bandeiras. Todas as bandeiras, velho. Ela é aqui em cima. Ela é aqui em cima. Da licença. Da licença. Que o cara cheguei. É que chega. Oh, delícios. Delícios. Michael Jordan. Não conhece? Só bem, só bem. Caralho, eu não vi o cara subir. Eu sabia que o cara ia subir. E eu não vi o cara subir Já que tem mais gente aqui Ah não, aí trolou, meu irmão Já foi Já foi Já foi, meu irmão Tem um cara ali Mano, o meu mousepad Tá sujo Ah, cara Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Dá volta Aqui vira Vira O cara aqui Calma Esperar um pouco eu tô com 50 de vida Tá recarregado Vamos lá Vamos lá, corre aqui em cima Do nosso time Já não sei se ele vai conseguir Né Tem base Opa, opa Tem um cara aqui, ó Caralho, não morreu Caralho, tomou duas dosadas E não morreu, velho Porra Mais um Buraco Tem um cara aqui em cima Tá vencendo Morreu O cara caiu, morreu Aê Não atrapalhou Não atrapalhou Não atrapalhou Trabalhou Nossa Tomei Caralho Mano A doze Ela é igual a praga Né, velho A doze é igual a praga Um pega Todo mundo pega Essa é a graça do Charabadai Tá vencendo Mais um Trabalha não, gordo Trabalha não, gordo Trabalha não, gordo Tá embaixo Atenção Subjetivo Acaba de ser perdido Verifico em sua área Tem abandão de tempo Acabou de chegar Isso Volta Volta aí Tem sniper lá no prédio Sniper lá no prédio Sniper no prédio Então vamos com calma O desônimo é uma delícia A falta disso A única coisa Tem uns APC Estão arregaçando O que eu tenho que fazer Se eu descer aqui Eu morro Ela tá dando a volta Quebraram aqui Se eu for pra lá Eu tomo no APC O cara vai passar lá Oita caralho Não buga não Dá uma trilha Pra não morrer pro APC Se o APC Atira aqui Eu me lanço Falei É, meu irmão Eu tô na sua caça Faz uma cota já O cara no telhado Ela tá lá em cima do telhado O único problema da eco Ela é muito aberta Então você ir de 12 Na eco Já viu, né Entendido Pelo menos a gente tá dominando A brava, a Charlie e a Delta Entendendo Chegando por baixo Caralho, velho Não consegui pegar o cara, mano Isso aqui é... É... Frag 12G, será? Saberemos Saberemos Vocês estão reparando no FPS aí? Ai, é o Frag 12... Não é Não é Frag não é É o nosso aqui de novo, né, mano? Mas vai sair meio cara essa brincadeira Vai, vai, vai Pô, me achei que eu ia morrer, velho Não morreu de primeira O cara tá caindo Eu tô peidado Tô peidado Dá um quitão aí Dá um quitão aí, meu irmão Errei a porra da... Errei a... Correu, eu que não vou ficar aqui Pra contar esse cara, não Vou carregar porque tem... Tá vendo, ó Vou entrar Vamos dar a volta Vamos dar a volta Vamos dar a volta Vamos dar a volta Agora que eu me liguei Porque eu não tô enxergando Por causa da janela, velho A janela tá aberta E aí, eu tomei Caralho, mano Caralho, mira a frente e não morre, velho Vocês viram como eu fui burro? Burro Apesar mesmo, eu fui burro Era só ter acertado o tiro, velho Não tem problema, hein A gente quer dar por baixo O cara com o bag do dia em cima A gente quer dar por baixo Tô vendo um cara aqui O cara ali, mano Você é louco, velho O cara ali, velho Tinha um ligue do meu amigo Em cima da cabeça dele É verdade, eu tô de RPG Tomei Irmão, como é que eu errei esse tiro, velho? Não podia ter errado esse tiro Nem de vez nenhum Lá em cima lá Ó lá, tô tomando Pregue do DG Pregue do DG Estão dominando o prédio lá Cadê o nosso helicóptero? Falta o nosso helicóptero Falta o nosso helicóptero Ali eu tomo O cara tá no outro negocinho ali, velho Tá ligado? Tá no outro negocinho Na outra escada ali, velho Tô errando muito tiro, velho Tiro fácil ainda Boa A gente vai embora Não só botar aqui Só botar aqui É mais garantido Cala a Charlie ali, hein Cala a Charlie ali, hein O cara ali, tem o cara aqui na frente, pulou pra baixo, tá aqui ó. Vai daqui, vai daqui. Tô peidado, tem um cara em cima de mim. Tô muito peidado, vou ficar escondidinho um pouco, vou esperar. O cara cai em cima de mim, mano. Aí você já viu, né mano? O cara cai em cima de mim, velho. Que azar, mano. Voltar pra bandeira. Vamos voltar pra bandeira. Vambora, vambora, vambora. Eu saí de lá e chegou os cara lá, velho. Vambora, vambora. Aí de lá, chegou os cara. Parece haver um helicóptero inimigo alerta na sua localização. Aí trolo. A gente tá sem commander, estamos com commander. Desculpem os caras de... Um pouco mais complicado, confesso. Travar não, cabelo. Travar não. Travar não. Travar é morrer. Travar é igual morrer. Ligaram? Travar é igual morrer. Ah, um thugs aí. Fodeu. Já tem comando. Andar com um thugs. Vai ter a vibra. Tá na bandeira. Atenção, vinte o inimigo lançado. Vou morrer. Fico em frente. Dessa vez acho que eu fui em frente. Dessa vez acho que eu fui em frente. Dessa vez acho que eu fui em frente. Morreu. Morreu. Morreu e morreu. Morreu e morreu. Tem que sair daqui. Os caras estão descendo a lenha ali. Como é que vai acontecer? Do jeito que eu tô jogando, eu podia estar jogando até de assalto. Jogando ninguém aí. Do outro lado. Tem o cara que vai morrer. Eita porra! Olha o tiro que eu tomei. Me reviveram fudidasso, mano. Vou morrer lá, né? Nossa senhora. Que vibe especial, hein? De onde você está? Aí eu me fudi, velho. Olha o respaldo que eu dou, mano. Cara, que azar, velho. Tá louco, mano. Muito azar, velho. O commander faz falta, né, mano? Não, não, não. Cai, eu queria ter ele por cima. Não existe subir essa barata. O cara me viu. O cara me viu. Porra, eu vou dar uma. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo ali, ó. Tem uma Claymore aqui. Eu tô evitando ela. Dura que tem um Wave em cima da gente aqui. Tá subindo. Tá subindo. Aí já viu, né? Aí já viu, né? Aí você já viu, né? Ele mora aqui, velho. Tirar ela da vida. Tirar ela da vida. Foda. Tá bom, velho. Tá bonzinho pra eu morrer, hein? Tá bonzinho pra eu morrer. Assim é a maneira. Sozinho. Caralho, mãe, não? Porra! Caralho, ó. Meio do outro lado. Meio do outro lado. Meio do outro lado. Não trabalha não, Canuto. Você vai morrer. Vai morrer afogado. Sobreviveu ao afogamento. Tô tripulando. Tão virando. Nossa. Nossa senhora. Segura. Os caras vindo ali, velho. Não perdi, velho. Não acredito que eu perdi. Perdi pro cara do commander. Não tem commander. Não tem commander. Não tem commander. Perdi. Caralho, Mauro. Tá maluco, velho. Vamos ver o resultado final, velho. Faz tanto tempo que eu não gravo gameplay. Nossa senhora. 41.13. Tá bom, mano. Tá ótimo. Pra primeira partida do dia, velho. Isso é louco. Tá delícios. Delícios. Então, guys. Não esquece de se inscrever aí no canal de gameplay. Que tá o primeiro comentário. Tá na descrição. E não esquece de ver o unboxing da Gigabyte GTX 1660 Super. Demorou? Tá aí no primeiro comentário fixado. Deixa o like boladão aí. Até a próxima. E fui. Tchau.